Fala aí galera do canal Flamengo, estamos aqui para poder trazer as notícias e as informações do Flamengo O Flamengo que finalmente está de volta ao mercado, pode voltar a pensar em contratação de jogadores Está liberado, depois de todo aquele problema com o Banco Central, a poder voltar a negociar com os jogadores E também vamos falar aqui a respeito do atacante Pedro, que é um assunto de extrema importância E a gente precisa trazer aqui Beleza galera, deixa o like no vídeo e bora lá falar a respeito dessas negociações Para começar, o Flamengo, o que foi o problema com o Banco Central? Uma dívida de mais de 100 milhões que o Flamengo tinha, entre aspas, e que embargou todas as negociações do Flamengo O Flamengo não tinha mais condições de ir ao mercado e fazer contratações, nem de negociar em nada Por conta dessa dívida que o Flamengo tinha ali com o Banco Central Mas que a Justiça reconsiderou, baixou bastante a dívida, baixou para 10 milhões E liberou o Flamengo para poder voltar ao mercado, pensar em contratações Inclusive, o Flamengo está aí novamente de olho em 3 contratações O Marcos Braços foi liberado, entre aspas, pelo Rodolfo Landim Para poder voltar ao mercado e buscar novas contratações E com isso, o Flamengo está de olho em 3 jogadores São esses jogadores que eu vou passar aqui para você O atacante Diego Rossi O atacante que já vinha se despeculado há um tempo atrás no Flamengo Mas por conta de todo esse embargo, a negociação esfriou Mas o Diego Rossi é um jogador que está na mira do Flamengo Um jogador rápido, agressivo, que faz bastante gols O que eu não entendo muito, porque o Flamengo tem o Marinho lá Que também tem as mesmas características e o Paulo Sousa não põe para jogar Só jogando uma pimenta aí no negócio Mas o Diego Rossi é um jogador que é do Fernebar Fernebar, que é da Turquia, é isso E o jogador é uruguaio, atacante E está emprestado ao Los Angeles Los Angeles Futebol Clube E o Flamengo está de olho na contratação desse jogador E o Flamengo agora pode voltar a negociar a contratação desses jogadores O Flamengo está querendo ele comprar esse jogador Outro também é o goleiro Santos O Flamengo está querendo a contratação desse goleiro Já não é de hoje, a gente sabe que o Flamengo está negociando com o Atlético Paranaense E o Atlético Paranaense já falou, olha Que ele seja feliz Que ele seja feliz lá Porque o Atlético Paranaense realmente não tem condições de segurar o goleiro Até porque ele vai ganhar, sei lá, um salário mais três vezes maior Aqui no Flamengo Do que o que ele ganhava no Atlético Paranaense E é isso meu irmão, quando o time grande entra na jogada não tem o que fazer E o Flamengo busca outro goleiro porque a gente precisa O Hugo muito promissor e tal Mas cara, a insegurança a gente consegue ver a cada jogo Por mais que às vezes ele faça defesas incríveis Sempre tem um pouquinho de insegurança aí para poder atrapalhar a trajetória do jogador E o Diego Alves, grande goleiro, excelente Todo mundo sabe que eu sou fã do Diego Alves Mas que não está tendo, não tem mais como né cara Muita lesão Quando joga falha Realmente o Diego Alves está passando por uma situação ruim Sou fã do Diego Alves, sempre falei isso aqui Mas o Flamengo precisa realmente de um outro goleiro Um goleiro realmente que seja a altura E no auge né Para poder defender o Flamengo Em todas as competições que vem aí pela frente Porque esse ano a gente precisa de título E o volante Thiago Mendes que deve vir aí a partir do meio do ano né O Flamengo volta a negociar com o Lyon Para poder trazer o volante Thiago Mendes Que é muito importante Acredito que o Flamengo precisa realmente de um primeiro volante de ponta No futebol brasileiro aqui para poder atuar E é claro que saindo mais informações a respeito da contratação desses jogadores né Porque tudo é muito novo O Flamengo acabou de ser desembargado entre aspas né Para poder voltar ao mercado E as novidades que forem saindo Aquilo que for saindo de mais concreto A gente vem atualizando aqui no canal Então não esqueça de se inscrever para você receber aí As principais notícias do Mengão E galera Outro detalhe super importante também É o que está acontecendo Com relação a negociação entre Flamengo e Palmeiras Porque o Palmeiras quer contratar o Pedro O Palmeiras precisa de um centroavante né Não é de hoje Todo mundo sabe disso Que o Palmeiras quer um centroavante de ponta E o Flamengo tem dois né Um inclusive vive na reserva Que é o Pedro E isso daí é um problema muito sério que nós temos E o Palmeiras está de olho no Pedro Vocês sabem qual que é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro? Sabe ou não sabe? Vou te dar dois segundos para pensar É o Arrascaeta 63 quilos de alcatra limpinha Quem é que não lembra de ser aí né 63 milhões de reais A contratação mais cara da história do futebol brasileiro É o Arrascaeta quando o Flamengo comprou o Arrascaeta do Cruzeiro 63 milhões de reais O que o Palmeiras ofereceu para o Flamengo foi 110 milhões de reais Ou seja Se botar mais 10 milhões aí Vira o dobro né Quase praticamente né Do Arrascaeta Ou seja Um valor altíssimo pelo Pedro 110 milhões de reais E ainda ofereceria jogadores da base para o Flamengo né São dois jogadores Se eu não me engano E aí o que acontece O Flamengo Disse não Declaração que o Marcos Braz deu hoje Deixa eu puxar aqui para poder falar Trazer aqui para vocês O Flamengo Não tem interesse no negócio O Palmeiras fez uma consulta Uma consulta Não foi uma proposta oficial Mas o próprio Marcos Braz falou O Flamengo fez uma consulta O Palmeiras fez uma consulta Mas o Pedro é caso encerrado Ou seja O Marcos Braz nem quer saber Estamos pensando no Carioca e na Libertadores Ou seja Não 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 O Flamengo falou não Vamos contratar aí por uma grana extremamente alta O Flamengo disse Não Não queremos vender o Pedro Até porque o Flamengo tem Muita competição pela frente O Flamengo foi O Pedro foi um jogador Que o Flamengo investiu muita grana para trazer Joga no melhor time do Brasil Tem bons minutos até em campo O problema do Pedro para mim São jogos decisivos O Pedro não joga os grandes jogos Jogos decisivos Mas assim Ele está bastante em campo E quando ele está em campo Normalmente ele faz Mas os grandes jogos Quem acaba jogando é o Gabigol Isso talvez tenha incomodado um pouco o Pedro em alguns momentos Não sei Não sei Não dá para saber Mas é claro que Aquela situação lá da Olimpíadas Deixou o Pedro um pouquinho Com o coração um pouquinho mais duro E eu concordo com o Pedro Não vai fazer gol doido Não vai fazer gol doido Mas o Flamengo não vai fazer esse esforço Para reforçar um rival De jeito nenhum Até porque o Flamengo não precisa Dos 110 milhões de reais Do Palmeiras Beleza galera? Qualquer novidade A respeito de contratação de jogador A respeito do caso Pedro Nós traremos aqui Mas o que nós sabemos É que o Flamengo está de olho Nesses três jogadores Santos, Diego Rossi Goleiro Santos Atacante Diego Rossi E o volante Primeiro volante Thiago Mendes E o Flamengo também Não vai vender o Pedro Para o Palmeiras Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ative o sininho Para receber as notificações E valeu Até a próxima